Bom dia, gente. Sabadou. Nossa, pessoal, tá tudo molhado aqui na minha sala. Não sei por onde que entrou água. Acho que veio do chão, minou. Não sei. Tá tudo molhado esse tapete. Ai, Jesus, tá tudo limpinho. Eu vou ter que tirar ele pra pôr o outro, né? Porque as crianças andam descalço. Por aqui tá assim, gente, ó. Só tem essa louça da massa. Aí o lixo eu vou tirar também. Essa loucinha que ficou aqui, ontem que tava tarde, aí nós deixou pra hoje, de molho, né? Não também dá pra lavar porque tava duro. Aí aqui tem a batata, eu vou pôr na geladeira. Eu deixei pra esfriar pra pôr na geladeira, ó. Aí ficou aqui. Agora eu vou... Batata e cenoura. E aqui a panela que a gente fez pipoca ontem à noite, porque, nossa, tava precisando deitar um pouco com a pipoca, sabe? Que tá o Davi. Vai pôr o chinelo, meu filho. Tá vendo como tá o tempo? Não quero filmar no rude. Tá aqui no muro. Sabe no sofá? Ah, gente, aquele pote ali no sofá que tava pingando. Tá tudo molhado aí. E é isso, gente. Aqui tá assim, ó. Tá tudo limpinho aqui, organizado. Os espetinhos que sobrou de ontem. A Dura vai vender hoje. Não pode passar de hoje, né? Deixa eu ver aí. Seis sextas. É, pode vender até amanhã, né? Tá fazendo as contas aqui dos dias. É três dias. Pode vender até amanhã. Mas hoje ela vende tudo, no nome de Jesus. E já tem mais no armário assado pra gente rechear, tá bom? Então é isso. Bora começar o nosso dia, gente. Voltando aqui. Já é agora, gente. Uma... Meio de quatro. Ó, tá saindo. Você tem que ir embora? Você tem que ir pra ver? Ah, agora é a Dura. Meio de quatro. Tamo indo lá no mercado. Tchau, que chegou de serviço. Tomou banho. A Dura tomou banho. Quando tinha água, ia tomar, acabou a luz. Aí a gente achou que era chuveiro, que tinha estourado em fio, né? Aí era geral. Foi geral, né? Foi geral, né? Acabou de todo mundo, gente. O que? Geraldo. Avô. Aí, é... Ainda bem que tem dono de coitado, né, amor? Dono de já pronto, alguém pedir. Só que também, mesmo assim, né? Pra derreter, estirem muito lado. Tem que ser bem-maria. Bem-maria demora mais. Mas aí a gente vai aproveitar, né, que tá, assim, sem luz e vamos lá num açaí. Comprar algumas coisas que tá faltando pra... Pra der dólar, assim, mesmo, né? É, trigo, óleo. Como eu falei pra vocês, a Dura tem que pegar separado, né, das coisas nossas, pra não ficar misturando. É, óleo, trigo, fermento. É... Tem mais alguma coisa que tá ali na lista aí, eu lá e mostro pra vocês. Então, bora lá. Tá bom. Tem mais alguma coisa que tá ali. Aí, gente, tá lotado o mercado, né? Porque é... Viveram os pais amanhã? Não parece, mas tá tudo lotado as caixas Mas amém, né? Bora lá ver o preço das coisas Davi já tá aqui Peguei um jornalzinho pra ver, ó Gente, que frio é esse, hein? Misericórdia Que é pra internet Tudo com tosse Frio é difícil, pra quem tem filha, nada a ver Deixa tudo aí, não, Duda, deixa assim Não vai perder A empresária Dona do negócio Bora Olha o nariz sujo, é? Que covado Tá bravo? Ó, não coisa até lá Óleo, fermento As roupas pegamos Linares Vamos pegar um fermento e agora o espetalado depois É, não é Ó o negócio que é, pra eles falarem dele, ó Fermento ali, ó Tá bravo, tá bravo Fermento e depois vamos ali ver os recheios só O tamanho disso Aí, Duda, pra enquanto, mas você compra já assim É pra lá Ô, Duda, depois a gente tem que continuar Comprando é assim as coisas, de grande mesmo Vou pensar mais E que nem eu falei, Duda, você tem que Separar das coisas lá de casa, entendeu? Que desolho tá lá, é meu Você tem que usar o seu Quando tiver vendo, tá acabando Você tem que comprar Ó, mãe, os negocinhos Isso aqui é tudo do grande ainda É Eu falei pra Duda, tem que ser pequenininho E outra coisa Ó, gente A fila está enorme Vamos ver que caras Vamos sair daqui Já pegamos todas as coisas, ó A Duda pegou Já pegou quatro dessas Que nós já usamos e é boa Cresceu bem E pegamos uma de cara dessa aqui, gente Pra testar, ó Que é mais barato Fazendo as contas, deu R$99,00 Aí o R$99,00 É R$89,00 Aí pegamos aqui, né De avelã, igual Nutella Uma goiabara Pra fazer um teste Ver se as pessoas vão gostar Bisnaga Fermento e óleo Peguei três óleos E amanhã pegar leite, né, Duda Porque aqui tá caro Martiu Cada vez chegou a luz E aí, Duda, eu vou te saber De cara em treino de coletão É, tá com verme Pra voar dar remédio de verme Pra ela Agora a gente vai pra casa Guardar as coisas E ir lá lá em cima Pra trocar um saquinho Que a gente comprou Que foi pequeno E pegar espeto Porque o espeto acabou, gente Então, pessoal Já chegamos no mercado Aí a gente vai depois Lá em cima de novo Mas primeiro eu vou lavar a louça Que aquela hora acabou a luz Eu não lavei, né Vou lavar a louça pro Thiago Fazer a maionese Pra levar pra mãe dele E vou guardando essas coisas É, a gente comprou três óleos Que é tudo pra Duda, tá Pra fazer os donuts Prei três óleos A gente comprou seis trigos Ó, peguei um desse Um desse e quatro daquele Esse daqui é pra gente testar, né Ver se vai ser bom Três fermentos Mas ainda tem um pouco De fermento ali Uma goiabada Pra gente fazer o teste Também ver se as pessoas vão gostar Tipo de Romeo e Julieta Chocolate de avelã, né Pra... Aquele que é pra fingir que é Nutella E açúcar cristal A gente pegou assim, ó Cinco quilos Porque açúcar cristal ontem A massa ficou muito fofa Então a gente gostou E sai mais em conta Assim, né E aí comprou essas coisas E aí a Duda saiu pra vender Com o Davi Aqui na rua mesmo, tá Então não é perigoso E mais uma bisnaguinha A gente comprou, tá Porque como agora A máquina é maior Precisa Ter mais bisnaga Depois a gente vai pegando Uma por mês Que é cinco reais, gente Uma dessa aqui Cinco e cinquenta E aí, ó Buraco é maior A outra é muito pequenininha Então é mais fácil Pra pôr a massa Aí assim que o Thiago Terminar de fazer A maionese Ele vai fazer Uma massa de cenoura Pra gente fazer o teste De 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 donuts de cenoura Deixar descansando Pra mais tarde A gente assar, né E espeto, gente Só tem esse, tá vendo, ó Então a gente vai lá Buscar mais espeto Que é o que mais tá vendendo, gente É espeto Então é isso Vou Lavar a louça E já volto com vocês Gente, o Thiago Vai fazer a maionese Vai mexer aqui primeiro, ó Vou pôr aqui pra vocês Vê Já escorreu a cenoura Ficou bem al dente, ó Pra não ficar mole Não tá vendo Eu cozinhei, gente Aí com a batata Acabou ficando muito mole Agora ele vai pôr a batata Não vai ter vagem, tá? É porque assim A gente não sabe Que todo mundo gosta, né? E tem temperos também A gente vai pôr sazón Sal E eu vou pôr limão Nada porque Essa maionese Ela já é mais azedinha A gente coloca Toma uma latinha de milho, um saquinho de azeitona. Agora vai pôr as maionese. E por último a gente põe o ovo. Já põe um sazão, né, amor? Vamos pôr só um sazão e o sal a gente pôr por último. Porque eu já cozinhei com sal, né, os legumes. Eu pôr só o sazão, ó. E aí eu já tirei frango, gente, pra fazer amanhã pro dia dos pais. Vai ser um almoço bem simples, tá? A gente já fez churrasco, na verdade. Mas como a gente vai pro churrasco hoje, eu não vejo necessidade de fazer dois, né? E o Thiago também falou, né, que pode ser um almoço normal e tal. Como vai estar um tempinho frio, a gente vai fazer uns donuts pra levar pra igreja, pra vender, né? Pra ser fresquinho. Então a gente vai ficar de boa amanhã. Nosso cheiro dos pais. E presentes não compramos, viu? Né, Eduardo? Que nós estamos sem dinheiro, ainda não conseguimos ajuntar, gente, o lucro. Depois eu vou falar pra vocês, como eu e a Duda estamos calculando os lucros, tá? Mas ainda a gente não conseguiu tirar um lucro bom, então por isso que a gente tá mais investindo ainda, tá? Do que lucrando. Olha a diferença da cor. Mas mais amarela? Bom, né? Ô, o resto é essa branca. Oi, amor. Tem que clicar nele, né, amor? Vai lá, 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 Fica Duda. Eu não sei. Tem que chorar, tem que perguntar. Vamos ver o sabor agora, como ficou, né? Por pra dia lá, até a noite. E essa bacia ali, aquela travessa, não tem tampa. Então vou por papel alumínio. Vou pegar papel alumínio. Gente, já guardei as coisas, ó. A Duda vai comer miojo, que ela tá com fome. Como ela vai sair, eu falei pra que não vou fazer comida. Ah, comi miojo. Tiago já fez a maionese, ó, gente. Tá decoração. Agora eu vou tampar com papel alumínio, tá, gente? Pra deixar gelar. Ó, pessoal, já chegamos. Aí a gente pegou dois espetos, porque a gente viu que esse aqui é mais grosso que o nosso. Abre aí, Duda, pra não ir ver mesmo, né? A Duda comprou esse salgadinho. O Davi pegou esse tirulito na lojinha. Tiago pegou paçoca. Uma coca pro almoço de domingo. E pegamos, gente, essas caixinhas aqui pra fazer os recheados, porque... A gente comprou na Shopping, mas vai chegar só a segunda. É mais grosso mesmo. Porque era pra chegar hoje, mas como o Tiago trabalhou até meio dia, aí o moço não entregou, né? Aí, ó, vai ser... Vai pegou só dez mesmo, pra fazer as recheadas. E os adesivinhos que a Duda escolheu. Por enquanto, que depois a gente vai fazer os personalizados, né, Duda? Então é isso, gente. Vou guardar essa louça e o Tiago vai começar a assar de cenoura. Que a gente bateu uma massa de... De cenoura, ó. Tá crescendo, porque tem que deixar crescer, né? E aí a gente vai começar a assar pra gente rechear. Vou organizar aqui, limpar a sua mesa. Aí só sobrou esse, gente. Ó, a Duda já vendeu bastante. Só falta isso pra vender hoje. Daqui a pouco ela já vai ir, né, Duda? Vendeu o restante. Aí eu mostro pra vocês. E se ela for, ela vai filmar pra vocês um pouquinho também, tá? O Tiago tá fazendo de cenoura. Olha aqui. A massa ficou linda. Tá de touca, viu, gente? Eu também tô. Agora eu tô derretendo aqui o chocolate. Esse aqui é o preto. E ele é meio amargo. E ele é muito bom, viu, gente? A marca... Ele é tipo profissional. Ele não é o... Que tem gosto de gordura. Aqui tá as massas dos donos de cenoura. Ó, minha mão tá limpa, tá, gente? Que eu já tô fazendo aqui as coisas, já lavei. Olha isso, gente. Que fofinho. Olha isso. Aí a gente vai pôr aqui pra esfriar. Pra depois eu vir rechear, tá bom? Aqui eu já vou rechear de leite ninho e Nutella. Já tô derretendo chocolate branco, ó. Pra começar a fazer o de ninho. Que as pessoas gostam pra pôr nas caixinhas e a Duda e vender, tá bom? Aí eu já botei a touquinha. Quando cai cabelo. Ali tá... As minhas coisinhas que eu tô usando, né, ó. E é isso aí. Depois a gente volta com vocês, tá bom? Agora a gente vai ficar fazendo aqui. Eu não vou ficar mostrando que vai ficar uma coisa meio chata, né? Sem prejuízo de uma coisa. Aí depois eu vou tomar banho e lavar cabelo pra gente ir pro churrasco. Aí eu mostro pra vocês. Gente, tô aqui deitada com o Davi. Porque ele não tá bom. Eu ia lavar meu cabelo pra me sacar da minha sogra, né, no churrasco. Mas nem vou. Porque esse tempo não tá bom pra ninguém, né? Tô até com medo. E de ficar ruim também. E ele tá aqui, ó. Falta de ar. Tô com medo da febre nele. Dei remédio usar, né? Da bombinha dele. E o Thiago tá batendo mais massa, gente, de donuts pra amanhã. Porque tem que deixar descansar, né? Gente, tá uma loucura. Mas graças a Deus essa questão do donuts, tá? Não tô reclamando. É muita gente mandando mensagem, mandando a gente levar, tá? Comprando. Então, assim, ficou bem corrido. Até o Thiago teve que botar a mão na massa, né? Tá lá fazendo massa. Ele e a Duda, né? A Duda ajudar ele. Vai dando os ingredientes. Ele vai batendo. E eu e a Duda ficou... Eu fiquei recheando e a Duda ficou fazendo... Embalando, né? Nas caixinhas que a gente comprou. A gente vendendo tudo. Teve que buscar mais caixinha. Que não deu conta. Mas graças a Deus, por isso, né? Deus abençoe a cada um que tá fazendo... Que tá comprando, que tá ajudando muita gente. Graças a Deus. E aí, o Thiago vai bater a massa e vai vir deitar com o Davi. Porque ele quer que alguém deita com ele. Pra mim, pelo menos, tomar um banho, né, gente? Mesmo que eu não vou lavar o cabelo pra você tomar banho. E aí, quando nós chegar na minha sogra, ele vai assar. Porque aí a massa vai estar descansada, né? Não sei que horas a gente vai chegar. Porque agora é sete horas já, quase. Aí a massa vai estar descansada. Aí ele vai assando. E eu vou organizando outras coisas, né? Que tem que organizar na mesa. Ficou, né? As sujeirinhas, os granulares, as coisas. Aí eu vou limpando quando eu chegar. Pra amanhã, a gente só rechear, fazer a cobertura e tal. E aí, depois eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu não vou mostrar pro churrasco lá, tá? Porque minha sogra e o marido dela, eles são mais reservados, tá? Então, assim, a gente não vai ficar filmando lá. Mas o que der pra mostrar, eu mostro, tá bom? Então é isso, gente. Deixa eu ficar com meu casca de bala, né, amor? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.